Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Crono e vamos dar continuidade para a nossa gameplay do jogo The Query onde a gente vai tentar salvar todos os personagens e pegar também todas as cartas de Tarot no último vídeo a gente concluiu o capítulo 1 onde esteve a apresentação de todos os personagens que estavam faltando então a gente já conhece aí os 9 personagens que a gente vai estar jogando aí durante essa gameplay e a gente já teve a primeira consequência da história que vai impedir que todo mundo deixe o acampamento então a gente viu aí que o Jacob sabotou a minivan para que todo mundo ficasse mais uma noite no acampamento para ele tentar reatar o relacionamento dele com a Emma e aí com isso o Chris, que ele é o dono do acampamento, ele ficou muito bolado com isso e aí pediu que todo mundo permanecesse dentro da casa e ninguém saísse aí durante a noite só que o Dylan, ele deu aí a sugestão de todo mundo fazer uma última festinha na fogueira para eles terem essa lembrança aí para a gente então basicamente foi isso o desfeito aí do capítulo anterior e nesse vídeo a gente vai estar então continuando a história com o capítulo 2 então vamos ver o que vai acontecer, mas antes de começar, não deixe de deixar o seu gostei para me indicar aí que vocês querem que eu traga mais vídeos sobre esse conteúdo trazendo aí dicas de troféu, de platina em jogos parecidos com o TheFail não deixe de se inscrever no canal para você estar acompanhando aí todo o vídeo que eu vou estar postando dessa run aí de salvar todo mundo eu também pretendo depois de eu terminar essa run que a gente está fazendo eu vou estar fazendo uma nova run onde eu vou estar tentando matar todos os personagens então se você quiser acompanhar aí essa minha jornada se inscreva no canal para você não perder nada então, dito isso, vamos continuar então com a nossa gameplay vamos começar então o capítulo 2 aqui já tem um total de 1 hora e 32 minutos então vamos ver aí o que vai acontecer nessa festinha que o pessoal começou a organizar e aí eu vou estar aqui então tomando algumas decisões importantes a gente já fez algumas importantes no primeiro capítulo então se você está acompanhando aí para conseguir também platinar o game é importante você estar vendo lá o primeiro capítulo, tá? teve algumas importantes decisões que vai afetar mais para frente e aí você vai ter algumas poucas decisões a gente vai estar se preocupando mais em pegar os itens então vamos ver o que vai acontecer aqui nessa festinha, né? capítulo 2, verdade ou desafio então isso aqui que vai começar a desandar, né? se eu não me engano é aqui que vai ter uma treta então o 22 de agosto é mais sete da noite a humanidade vai triunfar ou será que vamos sucumbir à fome e comer a carne dos mortos como naquele filme de acidente de avião? na entrada é filé ao Jacob suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho pode ter um retrogosto desagradável, mas dizem que com o tempo, você aprende a gostar ah, que porra ah, que droga ah, que mal o que? parece que está tentando enfiar um pacote de salsicha numa agulha caramba, já estou acabando, tá? que inferno só para constar, suas analogias são bem ofensivas tô quase lá só um segundo chutar a porta, não vou chutar a porta ah, agora vai e, vou olhar seu grampo, madame tá bom nada mal, não acha? bem morada vamos com as mãos da casca, demorou bem morada gosto de homens bons com as mãos hum, não é, dizem que sou o senhor dos mágicos hum, não dizem não tá legal então se eu fosse uma cerveja onde é que eu estaria? o que? a gente diz ah, caralho, é isso biiim fiim ha 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 é aah é o cervejadar me ajuda a encontrar a cerveja hum como eu só percebi agora o quanto você é bocó o que? mas que esse é meu cervejadar acho que eu vou pra esse lado Uau, as crianças fizeram uma limpa por aqui O senhor H ama umas tranqueiras Hum, tem um copo ali Hum, acho que tá trancado Ah, 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 é isso aí Ah, 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 que sorte Saca só meus melões Aqui Aí é colocar a vodka E é hora da festa A vodka no melancia? Não, tem coisa melhor pra fazer com o buraco na melancia? Ou, bom, tem outra coisa Tá bom, eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas pra festa Beleza, já posso controlar a Emma, né? Então, lembrando, né? Que eles estão fazendo a festinha aí Enquanto eles estão sozinhos aqui no acampamento E aí a Emma e o Jacob Eles ficaram de pegar algumas gororoba, né? Que eles tinham falado Pegar comida aí, cerveja Coisa pra eles comerem Durante a fogueira Fechando a fogueira Então, aqui a gente vai ter já Algum, uma Duas coisas importantes nessa cena aqui com a Emma, tá, gente? A gente vai pegar uma evidência E a gente vai ter uma importante decisão Que vai afetar Um dos personagens ser infectado Então, eu não vou tá prestando atenção Pra gente não falhar aqui Que eu quero infectar todo mundo também Ó, então, Hario Scarum Recurdações danificadas, né? Uma pista Esse Hario Scarum Era o que tava lá no prólogo, né? A gente viu Onde a Laura e o Max foram Eles encontraram também uma placa Desse Hario Scarum Ó, então aqui, ó Um depósito, né? Enquanto nada Só tem uma ação aqui Uma lembrancinha, né? Do... Cacete Porra Tá, então A gente viu que Um daqueles caras No final do capítulo Passado Apareceu ali Observando a Emma, né? Na verdade, no final do capítulo É, foi no final do capítulo 1, sim Olha, umas cadeiras estranhas O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olá, velhos amigos Isso aí Assustar o Jacob Deixar Eu não Eu deixei Vou assustar o Jacob Deixa eu ver Não posso deixar Uma oportunidade dessas passar Tá bom Você já viu um homem grande Fazer xixi na calça? Pois vão ver agora Hum, isso aí Ele já viu Vamos ver Que treta vai dar Nossa Tá bom Onde eu posso me esconder? Jacob Emma? Oi Se tá tentando me dar um susto Não vai funcionar Não tem medo de palhaço? Não, eles são Engraçados Acha que isso era pra ser engraçado? Bom É, né? Uau Tá achando engraçado Agora, garotinho Eu Quero se juntar As minhas 20 amigas Palhaças sexys Em um carrinho pequeno Que cabe Todas nós Juntas Eu Que foi? No momento, passou Não vou esquecer Beleza Legal, né? Assustou ele aí Ele já me deu pra daqui, né? Ah, uma aranha Acho que ia ter a opção De também assustar, né? Então calma aí Que eu já dei uma perdida aqui Aqui tem uma área Vamos ver pra cá É tipo uma jaula Esse aqui, né? Ah, e a porta Que a gente Eu vi que tava trancada Então vou deixar aberto, né? Se precisar Eu saio correndo A gente já Tem essas facilidades aqui Eu lembro que Não tinha dado, cara Se tu abrisse a porta E na hora errada, velho Se fugia Porque Poderia aparecer A gente seguindo, né? Mas por enquanto aqui Não vai dar ruim, não Vai dar boa Onde foi a aranha, né? Essa areia eu não tinha visto Porque eu não tinha pegado a máscara Na primeira vez Dá pra ver nas janelas Ah, acho que é só isso, né? Opa, tem outra dispensa aqui Inovação do chalé Pista descoberta Vamos lá Então já Eu vi tudo Só tem essa área aqui atrás Eu acho que já foi tudo Para mim que tava faltando Alguma coisa, cara Vai ter uma vaga lembrança Que eu mexi Encontrei alguma coisa Aqui no canto Deixa eu só dar uma conferida Baú, não Eu lembro em algum canto Isso aqui eu já fui Ah, tá Já fui ao lixo Os presentinhos de lembrança Ah, tem alguma coisa Que eu vi no canto Isso aqui eu vi Ah, não vi Tem alguma roupa aqui Não, ah, estranho Vai dar pra eu ter visto Ah, eu tenho aqui também, né? Olha, ele vai deixar eu vir ali? Tá, então vamos seguir reta 1 Abre aquela parte Aquela portinha do final, né? Achei que eu tinha controle Para ver a sala do cofre Mas tranquilo Então vamos entrar aqui nessa Próxima área Chutar na porta Chutar na porta Chamar o Jacob Caramba, vou chamar o Jacob Eu fiz isso na primeira vez Eu chutar não Ah, faz aí, né? Oh, cacete, mina de ouro. Ah, é isso aí. Rapidinho. Pronto. Bum. Quero dar uma olhada. Pode ir. Vamos encontrar as cervejas, né, que eles queriam. E vamos investigar. Ó, então aqui a gente vai ter uma evidência importante. Não tem nada na sua caixa. Até aqui. Evidências coletadas, malas já irrigadas. Então pegamos a segunda evidência, né? Que era o que a gente precisa fazer nessa gameplay. Deixa eu até conferir quantas evidências já foram. Ó, então a gente já pegou as malas rasgadas, beleza. E vamos ver o que tem mais pra cá. O que é isso aqui embaixo? Ah, uma arma. Que? Que foi? Uma arma. Ah, da hora. E um código. Um código. eu terminei tá calma aí eu não terminei não nossa eu já achei que ela ia embora eu não tinha investigado tudo o que que tem para cá é mala a gente acabou né biscoitos vamos lá então você vai ficar com a arma mesmo sim para os ursos tudo bem vou procurar uma coisa para a gente conseguir levar isso para o acampamento então com essa esse código a gente vai tentar ver aquele cópia que ela tentou no início adicionar eu acho que é agora que deve ter uma pista aqui no canto vamos lá 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 Não tem nada, né? Opa, munição! Olha, então é uma outra decisão importante, tá, galera? Como que a Inspec está todo mundo? Se eu pegar os fogos de artifício, vai dar ruim. Então eu vou deixar os fogos de artifício. Acho que fogos é um pouco demais. O quê? Você pegou a arma, mas eu não posso pegar isso. A arma para nos protegermos de ursos e os fogos podem começar um incêndio forestal. A minha primeira arma eu peguei os fogos de artifício. Então estou pegando um caminho diferente agora. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas. E acho que eu vi um pouco de sangue. Oh, peraí! Peraí! Não sai daí! Ai, cara! Pops de pasta de amendoim! Mano, é sério! Pops de pasta de amendoim! Pops de pasta de amendoim! Pops de pasta de amendoim! Ok, estou com esses fogos! Não... O quê? Eu não acredito! Ah, tá bom! Ah... Ah... Pops... Pops de amendoim! Pops de pasta 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 de amendoim! O que eu isto? Meio que próprio! Um subgênero! Umira para sempre! O que eu ciao! No sério! Eu não vejo um desses anos! Ah, peraí... Tem uma data de validade na embalagem aqui! Uum... Não, ainda. Perraí! Tem tipo uns 20 anos lá! Olha, não existia data de validade. Você vai amar se experimentar. Peca. Oh, meu Deus. Beleza. Bom, eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, eu o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo tesouro. Ou bunda. Não, antes disso. Carrinho de mão? Ah, é. Ah, pff, tá bom. É tipo um carrinho pra empurrar com a mão. Você coloca suas coisas nele e empurra com a mão. Ah, entendi. Eu já vi que a Emma é meio, né, alienada aí com as coisas. E ela e a Laura, né? A Laura, eu lembro que lá no prólogo, ela nunca tinha visto um policial. Não achou estranho. E a Emma não sabe o que era um carrinho de mão, né? Muito bem. O templo sagrado. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Ok, vamos ser rápidos, tá? Claro, só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E... Carregando. Podcasts? Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar. Agora você tá ouvindo um que tem músicas assustadoras, um tom misterioso, uma voz rouca, pausada e um cara estranho e solitário, que vive no porão da mãe excitado, com a 51 e o pé grande. Tá bom, né? É, foi mal. Não é que você goste dessas coisas, eu não queria falar isso. É, quer saber? Tô nem aí. Eu gosto mesmo. Eu ouviria esse podcast. Sei lá, pra mim tanto faz. Não, pai, eu tô fazendo isso com você. Qual o nome do podcast? Canais bizarros da história. Tá se segurando pra não fazer piada com o nome do podcast, não é mesmo? Não sei do que você tá falando. Que inacreditável. Então, a gente não devia ver o que o Sr. H aguarda seu covil do pecado? Ah, sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas de... Tá bom. Bom, eu não... Peraí, quer dizer, quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de crianças impressionáveis teria? O Sr. H aguarda seu covil do pecado? Comigo ele é legal. Comigo ele é legal. Então, vamos lá. Estamos com o Dila, né? Primeira vez com o Dila. Aí, pra que essa arma? Vamos estar vendo aqui. Ah, Cris... O Sr. H me disse que isso é pros... Ursos. Ursos? Aqui? É, é. Ele falou que geralmente eles não aparecem porque ele tem a... A arma. E... Tá. Deixa pra lá. Esquece. Meio morado, vamos lá. Cara, a gente vai fazer uma festa na floresta hoje à noite e se os ursos quiserem participar... Tipo, é como... É como minha mãe sempre diz, se quiser farrear, que usar a proteção. Eu acho que ela tava só falando de camisinhas, hein? Não vou transar com o urso. O animal mais perigoso que eu já vi nessa floresta foi um esquilo irritado. Parece assustador. Tá, beleza. Bom, já sabemos onde tem uma arma. Se precisar... Você que sabe. Ah, então beleza. Essa parte não vai ter nenhuma decisão importante, tá? É mais pra gente pegar as pistas, na real, né? Então, pistas descobertas, portas de família... Caleigh e Caleb Hackett. Esquisitinhos, né? Gosto deles. É, eu também, mas... Fala sério, eles são bem solitários. Então, Caleb... Que viu isso no último capítulo? Olha só essa milharia. Me dá o seu número pra eu poder testar. Por quê? Como é que tá? Ué, é pra eu poder te chamar pra sair, né? Hum, discreto. Mas acho que se eu tentar se ligar... Aí aparece interessado. Cadê? Cadê? Quem é? É... Alô? Estranho, achei que tinha ouvido alguém. Hum. Devia ter chamado essa pessoa pra sair. Merda, perdi minha chance. Tsss! 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 É... Botei sussurro, né? Chamando gila. Olha só! Que isso! Não ouviu isso? Isso aí é um alçapão! Bem morado, mas masmurra sexual Vamos ver bem morado Tá, tá, tá Não tem aqueles dois monitores Que nunca apareceram Por que? Hum, tá Nossa, agora Vamos descer O que tem aí? Meu Deus, Ryan, você não vai acreditar nisso O que? O que? O que? Não tem nada Mas eu te enganei um pouquinho, né? Não Talvez Cala a boca Aqui é bem assustador E tem um cheiro muito esquisito também, então Tá, ok, vou voltar Ó, então é aqui É aquele porão Da... Da lábio do Max É aqui que eles entraram, né? Uh, que cadeira confortável Vou ficar mal acostumado É melhor torcer pro senhor Nagan te ver sentado na queridinha dele Queridinha, velho Ring, ding, ding Ah, foi mal Eu vou ter que atender aqui Alô, acampamento de herão de Hackett's Quarry O que não te mata vai te fortalecer O que posso fazer por você nesse dia tão especial? Essa é a sua imitação do senhor H? É, sim Aham É É, você tem toda razão Ele tem que ser mais legal com o Dylan E... O que que foi? Você quer que ele dê o número de telefone dele pro Dylan? Isso é bem direto Mas eu vou ver o que eu posso fazer Discreto É, Laura Kearney e Max Brinkley Ah, são os monitores que nunca apareceram É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão Isso é descoberta Registro de monitores Ah, legal Então, beleza A gente já pegou todas as pistas aqui, né Na frente aqui é o telefone Esse aqui é do lado o que? Ih, tem que ir Ah, não Aqui que é o telefone Então, esse na frente Ah, tá Ah, é o quadro, né Então, aqui Ah, é a arma Deixa essa arma aí, cara Tudo bem, chefe Então, já viu praticamente tudo, né Vamos entrar nessa área Aí, cara Joga as chaves Ah, pra você bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal Isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho Para, qual o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada Tá Não faz a merender Isso eu não posso prometer Beleza, peguei Direto na rede Tá falando errado Ah Então, vamos dar uma olhada aqui ao redor Ah, tá A saída é pra tela Temos a esquerda Vai ter um violão Ah, tá Então, aqui é o quarto dele, né Só vai ter a cama sem nenhuma interação Vamos pro outro lado Ah, é o banheiro Banheiro Cibuprofeno Ah Aí, tá um remédio O caminho tá aí meio estranho, né Na verdade, fortes E vamos agora no armário dele No closet E aí, com ele da moda O senhor H sabe do que gosta Com ele da moda, ó Zueiro pra caramba Ah, tem Cara Aí, a gente não devia Ah, Brian Porra, que merda é essa? Os monitores É o acampamento Ah O senhor H vigia gente? Não, não Acho Não, não pode ser Isso é só São imagens das trilhas na floresta Ao redor do acampamento Claro A maioria das câmeras não tá apontando pro acampamento Não é como se eles espionassem as crianças A não ser que elas fossem pra floresta São só Câmeras Pra ver a trilha E o que elas fazem? As pessoas usam pra Ah, ah, filmar coisas estranhas Ah, é? Tipo o quê? Tipo, ah, avistamentos de pé grande Sei lá Amicioso Então ele estava procurando pro pé grande Conversado, talvez eu escute o pé grande Vamos no ambicioso, vamos ver Maravilha Então eu vou subir o senhor H Do nível esquisitão Tarado Com uma câmera Pra doido Que acredita em criaturas imaginárias Ah, na verdade o pé grande não é imaginário Tá bom, beleza Que tal aspirante a criptologista? Aí, talvez ele goste do podcast que você escuta Claro, tá É que ele gosta Tá bom, mas por que se dar ao trabalho de esconder esse lugar Em uma porta secreta em um armário? Ah, quer dizer Não é exatamente o segredo Ela só fica escondida Atrás de coisas É, isso é a definição de segredo, Ryan É estranho É muito estranho mesmo Eu não discordo de você, mas Tem que ter alguma coisa interessante aqui Adilo, isso não é da sua conta E se você quiser pode perguntar pra ele amanhã Claro, não seria uma conversa estranha Imagina Tá bom, beleza Talvez eu pergunte Beleza Eu vou sair desse Ouvir o secreto Divirta-se Aí, você admitiu Ouvir o secreto Tá, beleza Vamos ver o que tem pra cá Tá, que coisa chata Então, a gente vai ver Ao longo da gameplay Vai ter várias câmeras, né Ao redor do acampamento Ó, tem um negócio aqui O que é isso aqui? A Max Actual Então, já comendo do Max, né O mapa da região Aqui tem mais alguma coisa Só isso, né Claro demais Vamos voltar E vamos terminar essa parte Então, já carregou os celulares, né Esse que era o objetivo, né Então, a gente tinha que fazer Essas interações todas Pra gente conseguir Avançar na história A voltar aqui pra No frente da tela, né E vamos pra próxima parte Vai fazer o que Quando voltar pra casa? Faculdade ou... Ah... Não sei Ah, entendi Tem namorada? Ah... Não, exatamente Namorado? Solteiro Legal, é Tô na mesma E aí Os celulares? Ah, é Provavelmente Você vai ver? É melhor deixar lá Mais uns minutos Só pra garantir Então, a gente já viu aí Que o Dylan Ele gosta do Ryan também Então, são duas pessoas Então, né Eu já vi o casal Que é o A Laura e o Max Tem a Emma e o Jacob O Nick e a Hábil E o Ryan Com a Kathleen E o Dylan Os três ali Na verdade A Kathleen e o Ryan Gostam do Ryan Carregado Então Tô minha festa, né Já viu tudo que tinha pra fazer aqui Ah, que bom Bora Valeu Tá o Nick 22 de agosto Então, primeira vez que você vai jogar com o Nick, né Jogou praticamente com todo mundo, né Seria bem mais fácil fazer isso com a Serra do Senhor H Aqui é um lugar imponito quando não tem crianças É, elas podem ser meio chatinhas, né Mas elas sempre prestam atenção nas suas aulas de pintura Já filmi as aulas Só de relance Acabando de artes é tipo super longe Ah, eu sei, aqui tem um atalho que eu pego que passa por lá Hum Então, decisão importante, galera A gente vai precisar pegar Uma carta de tarô A gente vai ter que escolher Hum, deixa eu ver aqui Vai ser a estrada rochosa Então, a gente é escolhido à esquerda da primeira vez E a perdida essa carta Bom, primeira vez aí controlando o Nick Vamos procurar essa carta de tarô Por aqui, né Hum, vamos ver O que é isso aqui? Quartiza Cara, tem muita coisa que é parecida com o jogo do Until Dawn, né A gente pode reparar no primeiro capítulo que o Jacob teve que entrar pela janela Também acontece isso no Until Dawn A gente tem que... Eu esqueci o nome do personagem Que a gente tem que ir pela janela no início, né Mas se eu não me engano é um match A gente começa indo pela janela Aqui é a mesma coisa Aí tem a questão de uma pedreira embaixo O Until Dawn também tem essa questão de mineradores, né Que teve um acidente alguns anos atrás Então é muito similar a história, né É bem parecido aí Olha, então aqui a gente vai ter uma bifurcação Cara, eu vou pela direita aqui O primeiro, opa, perigo As rochas já estão caindo Olha, então vai dar uma merda aqui, né Tem certeza que é seguro? O que foi? Tá com medo? Não E você? Não Olha, o porro vem lá Então vamos pra direita Pra gente conseguir encontrar a nossa carta, né Eita porra Cacete Esse barulho de pedra caindo ali Olha que é rotatório Tá tudo bem Tá tudo bem É, filho Não vou não assustar não, Ju Porque ainda não peguei a carta Tá tudo bem Você pensa sobre o que vem pela frente? Tipo, depois da morte? Que pesado, cara. Não, eu quis dizer, tipo, o futuro. Sim, às vezes, o tempo todo é assustador. Eu te entendo. Às vezes eu só queria, tipo, deixar as coisas rolarem. Hã? Tipo, acontece o que acontecer é porque é pra ser. Como se fosse pré-definido. Eu não diria que é isso exatamente incerto. Eu não diria que é exatamente isso. Um futuro pré-definido. Será que eu já perdi a oportunidade? Não, eu não diria que é. Na direção pode até ser a mesma, mas os detalhes mudam. Tipo, mudam durante o caminho. Você ainda controla o seu próprio... Destino? É. Não sei lá. Parece um pouco pessimista. Não, porque se for assim eu posso fazer o que quiser e não me sentir mal. Com bom senso. Eu acho que pode ser meio libertador. De um jeito meio saciopado. Ó, então aqui, só conferindo. É, eu não sei se a gente saiu da área. Ó, deixa eu dar uma outra investigada aqui. Eu espero que não ative as animações, cara. Não consigo vir pra frente? Ah, não consigo. Ó, então eu vou mudar uma desolhada por aqui. A gente veio ali da esquerda. Ah não, a gente foi pra outra área atrás. Então eu vou voltar primeiro. Opa, achei. Beleza, eu encorcado. Tá, eu encontrado. Então, isso aqui que era o importante nessa run. Eu nem vou... Eu acho que eu vou seguir em frente mesmo. Ah tá, a gente veio dali, ó. Calma aí, a gente deu a volta. Eu vou continuar seguindo em frente. Tem um corvinho aqui gritando, né? Acho que deu a volta já. Deve ser pra cá. Ah. Ah tá, tem uma descida ali. Cara, eu acho que essa descida também tem ido pelo outro lugar. Vou dar uma... Desbilhotada aqui atrás. Hum, nada ainda, né? Então, só deixa eu dar uma olhada aqui. Então, as evidências já tem as duas e o tarô. Beleza, enforcado. E pra gente conseguir... Por enquanto, estamos conseguindo pegar tudo, tranquilão. Não esqueci nada, ainda bem, né? Porque, pô, esqueci isso aqui, velho. Pra voltar vai ser tenso. Eu não consigo vir pra cá, vamos descer, né? Pá, não desce não? Ah tá. A gente é travado. Então, beleza. Então, a gente finalizou. De pegar as madeiras, né? Vem cá. Segura isso. Claro. Essa vista é tão... Uau. Bom, eu tinha chorido sincero, mas eu escolhi bem morado. Uh, me desenha. Desculpa, eu tô tentando acertar isso aqui. Tá. Foi bom. Foi bom. Ideia boba. Só quero terminar aqui. Sem pressa. Tá boa, né? É... Lá no capítulo anterior, se a gente tivesse dado uma volta com a Emma, ela ia falar que já viu esse lugar pela segunda vez, né? Já viu antes, né? Ah, que baitação, Camelho. Que baitação, Camelho. Que baitação, Camelho. Que baitação, Camelho. Tá boa, né? Meu Deus, você é tão fofo. Salvar a Abbie. Vamos salvar a Abbie? Vamos salvar a Abbie. Segura a respiração. Tá boa, né? Tá boa. Tchau. Tchau. Caramba Essa foi por pouco Mas aquele bicho com essa menina Foi mal, foi mal Porquinho fogo Animado Agora ela tem uma história pra contar pro marido porco Como sabe que era uma mamãe porco É, eu consegui dar uma olhada Credo Acho que ela tava afim de mim Oh, você conseguiu uma namorada Ela não era nada fofa Da última vez ela tinha caçado ele Ele ficou puta É melhor a gente voltar Beleza, deu tudo certo aí entre os dois Ele não ficou chateado com a Yav Como foi na minha primeira run Interessante, é porque eu errei Eu não saí desse esquema de Prender respiração, né? Aí eu errei o time E aí ele acabou ficando bolado Katelyn Fogueira do acampamento Finalmente tô com meu telefone de volta Mas é inútil Ó, então aqui a gente olha o roteiro que eu controle Bonito, né? Como é que dá zoom aqui? Eu tinha tirado foto daqui da primeira vez Não acho que vai acontecer nada não Vou tirar assim, ó Aí Katelyn, adivinha? O Sr. H é um voyeur tarado Ele tem câmeras escondidas e uma sala secreta Não, não é isso Peraí, volta um pouco Ele tem olhos em todo lugar Tá sempre nos vigiando Sai dessa, são só algumas câmeras de trilha Vigilância da floresta Esse tipo de coisa Ah Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro Proteger a criança Deve querer ficar de olho nos animais Vocês têm zero imaginação E aí? Que que tá rolando? Tá tudo pronto? Honesta, luz estranha na casa da árvore Frustrada Honesta, vamos no honesto Eu vi uma luz estranha na casa da árvore Do outro lado do lago Ah, o que ele bota, legal A bruxa de Hackett's Quarry Ah, eu falei pra não falar bruxa de Hackett's Quarry de novo Qual o problema com bruxa de Hackett's Quarry? Acabou? Acabei de perceber que talvez a gente nunca mais se veja depois de hoje Você não percebeu isso só agora Tô tentando criar um clima Que clima? Meu clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima Eu tenho um trabalho a fazer Tá? Porque playlists não se criam sozinhas Na real se criam sim, mas Tá bom, Ryan Hora da lenhada Eita, olha a boca Ah, eu sei o que eu falei Ah, Benique Bem na hora Temos lenhada A piada já foi feita Hum, são só uns gravetos Ah, é o que a gente precisa Já tem uma pilha de troncos aqui A gente teria pegado mais se não fosse aquele porco Ou javali Mas o Nick foi corajoso E se sacrificou pelo grupo Bem morada Vamos lá Meu Deus, não pode ser O javali de Hackett's Quarry Você não odiava essa frase? Tudo em nome de uma boa piada Você é tão corajosa Eu quero deixar vocês bem pequenininhos Botar num potinho e tirar quando eu precisar me animar Ok? Ai, acho que você está jando com ele Entregue especial Pera, pera, pera Onde vocês pegaram essa arma? Pera, relaxa, tá? Nem é verdade A arma é de verdade Mas é só pra usar contra o uso A gente achou na sala do depósito Ok, tá? Tudo bem, vou baixar a arma Valeu Não brinca com armas, porra E, e A gente trouxe uma iguaria exclusiva Escolhida a dedo Que só Hackett's Quarry pode oferecer Cê tá zoando Não, não tô não Pop, pop, pop Amendoim é pop Pop, pop, pop Pop no seu lanche Pop Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio Ei Muita calma nessa hora, amigão Beleza? Eles já tem donuts Cara, você não pode esfregar isso na minha cara E achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho Qual é? Ema? Me dá arma, por favor Cê vai me dar um tiro por eles Não, desceu Tá? Vamos atirar Pra ganhar eles Não, cara De jeito nenhum Não Severo, eu não vou deixar você com uma arma ou zumbaria Não é uma boa ideia Severo, vamos em Severo Sem chance Eu não vou deixar dois babacas com uma arma Ah, qual é? Olha só, o campo de tiro é bem ali, vamo Vai ser divertido, tá, olha só Você e eu A moda antiga O prêmio Pop de pasta de amendoim Pra quem ganhar Cara Então você nem quer eles tanto assim, né? Tá bom, vamo Aê, garoto Jacob, me dá arma agora Ninguém vai usar arma nenhuma se você fica bancando idiota Mas você pode ser a juíza Tem que ter alguém parcial Tá, a gente tá tentando começar a festa, Jacob Mas a festa não vai morrer se a gente sair numa missão secundária Valeé Por favor Tá bom Vamo fazer uma competição à moda antiga Tem a clareira que a gente pode usar como campo de tiro Mas Se eu vir um de vocês fazendo merda A gente volta Fica tranquilo Fala sério Então isso aqui a gente tá jogando na real com a Catelyn, né? A gente tem as opções dela Então trilha de fudeira do acampamento Agora com o Nick Especialista em tiro Terceira classe Três anos seguidos Fiz a melhor pontuação do acampamento Eu só tô dizendo Eu só tô dizendo Pra você saber que tá no papo, Nick Mas se quiser desistir Talvez eu possa te dar um pop Passa de amendoim, amigão Sem chance Você nunca me viu atirando É, porque você nunca atirou na vida É, não Que você saiba Ah, tá bom Eu acho que saberia se você tivesse Tá bom, meninos Eu vou ter que interromper Por mais que eu ame toda essa masculinidade Quando a gente entrar no campo de tiro Vou fazer o que eu mandar O que eu disser, entenderam? Tá ótimo Eu vou ajeitar alguns alvos E pegar mais munição Não pensem em se mexer Ou pegar nessa arma até eu voltar Aí a impressão minha Ela fica um tesão Quando dá uma de mandona Sou sempre um tesão Sou broxa Tá bom, valeu Tchau, até mais É, então Como foi Ficar sozinha com a Abby na floresta? Invasivo Como faz fazer espanhar, man Esperançoso Ah, foi Até que foi bom Aê, boa, garoto Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco Ela é Bem inteligente Aham E Chegaram no finalmentes? Cara, é dessa Não, 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 não Relaxa, cara Todo mundo fica nervoso às vezes Mas é melhor você fazer alguma coisa Antes que outro cara faça Prestem atenção Vou mostrar como um homem de verdade Usa uma arma Os dois vão ficar agindo mesmo Como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um problema Tá, vai logo Me dá arma Só pega uma arma quando eu deixar Tá, vem cá Vamos fazer desse jeito Vão atirar no alvo à esquerda Nick primeiro O Jacob depois Os dedos ficam longe Do gatilho Até a hora de atirar Beleza? Tá, tá Tá Duas coisas Tem a dispersão E também o recuo Isso é uma escopeta Não precisa de precisão A lanterna mostra onde está a sua mira Óbvio É um tutorial aí Pra gente conseguir atirar, né? Arrasou, Nick Um ponto Ah, foi sozinho Gente, tamo longe do alvo É melhor chegar mais perto Pra acertar esses merdinhas Beleza, Nick Agora é sério Ah, tá automático, pô Ah, vou fazer o seguinte aqui Ele tá automático Eu não quero que fique automático Deixa eu mudar A sensibilidade Assistência de mira Eu vou deixar ligado Ah, mas ele deixou automático Nossa Essa foi boa, Nick Beleza Vê o que consegue Tá legal Acho que é melhor Você olhar pro outro lado, Nick Eu não quero te deixar ainda mais ansioso Sobre o seu desempenho Tá bom, tá bom Cala a boca e atira logo, Jacob Achei que você fosse um atirador profissional Não, mas com um rifle Vou empucar Não, não, não enorme Assim é o que acaba levando um tiro Saco Não, tá tudo bem Ele nem ia acertar mesmo Ei! Tá, desclassificado por ser um imbecil O que? Não Boa desputa Foi mal, Jacob Não fica doído, hein? Quer dizer, há bem doído? Ah, não foi isso que eu disse Mas vocês são normais Bom, achou que tinha acabado? Mas o que? Boa Bom, finalmente vou começar agora a festa, né? Eu desativei a mira automática Porque a gente vai precisar Situações que a gente não pode atirar Tá? Tem um troféu pra você não errar nenhum tiro Aí é recomendado tá ativando essa mira, né? Eu desativei a mira Beleza Eu já sei Vamos jogar Ah, qual é? Talvez a gente nunca mais se veja A gente tem que fazer alguma coisa inesquecível Tem alguma ideia? Que tal o melhor jogo de Segredos e mentiras Verdade ou desafio? Mas, na versão do Dino Beleza, as regras são Alguém pergunta a verdade ou desafio Aí você escolhe e responde Na lata Nada de si e ou mais Verdade ou desafio normal? Isso Então, tipo Pessoas vão se beijar? Se escolherem desafio, sim Mas só se Todos consentirem É claro Tá legal É bonobo, nada pra fora antes da sua vez, mas Tá, quem quer ir primeiro? As regras são minhas Então... Abigail Caiu O que você quer? Ah Verdade Você conseguiu se esquivar dessa, né? Tá bom Aí vai Você já transou com alguém? Interrompeu Não tinha interrompido antes Ai Pega leve Tá exagerando, cara Calma Eu não Terminei Ah Você já transou com alguém No acampamento? Não 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 Fim mal Tá bom Abre e a sua vez Beleza, então É Tá Meu Deus, escolhe alguém Tá bom Tá bom Eu não sei Chega Acabou o tempo? Brian Verdade ou desafio? Cara, vou fazer desafio Acho que é verdade Desafio Pode mandar ver Vou ver, vou ver Desafio, velho Vai pegar quem? O seu desafio tem uma escolha E os códigos? Posso fazer o que eu quiser E eu te desafio a deixar Ou a Caitlyn Ou Dylan Uau Peraí Mas não dá pra escolher os dois, não? Foi mal E eu não faço as regras Acabou de fazer uma regra Mas tudo bem Bora lá, então Ih, mas já é Caitlyn Ih, pegaram Ih, caralho Sempre pronto pra agradar Ih, ó Que engraça Belezinha Eu acho que eu vou escolher Bom, eu e o Jacob ainda não respondemos Verdade Eu vou escolher aqui Não, aqui você não vai falar pra beijar Não, eu vou escolher o Jacob Tá, Jacob Vamos ver do que você acaba Ah, desafio Desafio Manda aí Ok Desafio Eu te desafio Doidão A pular por cima da fogueira Helado Ah, mano Tá, é isso aí Pode apostar que eu vou pular Se liga Ah, eu não sei se é uma boa ideia Jacob é muito bolo Não, Jacob Pera Não faz isso Para Eu falei Você vai se foder se fizer isso O quê? Não, qual é? Eu consigo Tá, para Quer saber? Foda-se o jogo Tá? Outra pessoa pode ir Tá, tudo bem É minha vez agora Tudo faz Ah, porra Ai, a amor ficou preocupada Bonito Emma Desafio Emma, você tem Que beijar A merda agora Puta Jacob Ou Nick Tá, então Foi mal Isso claramente não é um desafio Nem eu não sei se é uma boa ideia Escolha o Nick Ah, merda É, mano É sério? É sério Ele é bom Ele é bom Ele é bom Gostou de ver a minha minha ocução Foi só um jogo Ai, eu não sou namorada de ninguém Vai se foder Foi só um jogo Jogo, porra Em uma Jacob Vê se cresce Bom, acho que eu devia Procurar por ele E você devia achar ele E aí Alguém quer jogar aluno? O que? Então é isso, né? Tá sendo observado Foda-se Foda-se Muito bom Puto Então é isso, né? Tava tudo indo bem O joguinho começou a desandar, né? Eu estou como sempre Muito feliz em te ver E então O que mais você encontrou? O enforcado Ser o enforcado É se render E ao fazer isso Ganhar uma nova perspectiva Então observe E lembre-se que Às vezes Uma pessoa precisa se sentir presa Pra poder se Soltar Mas essas são só palavras Tenho mais para te mostrar Se você deixar Então prosseguir Não tem problema Se não quiser dar uma espiadinha No que pode vir pela frente Só estou tentando te ajudar Mas A última coisa que quero É tirar o seu poder de escolha Como tiraram o meu? Isso é tudo que tenho a dizer Por enquanto Segredos continuam enterrados E a noite fica cada vez mais escura Nos veremos depois Eu garanto Mas cuidado Onde há lobos Sempre há corpos Onde a lobos Sempre há corpos Vai ter uma referência Que ela tem esses corpos aí Então a gente fechou aí Mais um capítulo Vamos deixar aqui o início do 3 Pra gente finalizar esse vídeo Então o próximo capítulo É o Problemas no Paraíso Então a gente vai estar vendo Então o que vai ser Esse desfecho Depois desse jogo De verdade O desafio A gente viu que A Jay e Kubiab Ficaram chateados Com um beijo Da Yama e do Nick Isso aí que vai começar A desandar a história Porque eles vão Se afastar do acampamento E aí vai começar A mudar aí a trama Então espero que tenham gostado De acompanhar comigo Mais esse capítulo O capítulo 2 Onde teve basicamente Duas escolhas importantes Foi a questão lá De conseguir Encontrar a carta de Tarot A gente tem que ir Pro caminho direito Com o Nick E também Pra que a gente tenha Uma infecção Mais pro futuro A gente não pegou Os focos de artifício A gente deixou pra trás Lá no cofre Na sala Onde tinha Onde tinha o mantimento Então pessoal Espero que tenham gostado Não deixe de se inscrever No canal Pra vocês estarem Acompanhando toda essa série E deixe aí o seu gostei Se você está gostando De acompanhar A The Query No canal Se você gosta de ver Vídeo de desafio Vídeo mostrando Como se pega Um determinado troféu Isso aí Vai ser um feedback Pra entender Que vocês querem Tá vendo mais conteúdo Desse tipo Então Eu estou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON